A Bala é Ficha! Por aqui, por aqui! A Bala é Ficha! A Rafa diz... Youtube! Youtube! Calma! Fogo não fujas! Youtube! Diz... www... www www . . Youtube! Youtube! . Mais rápido! . . Calma! . 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